12 de maio é o dia D de mobilização da campanha nacional de vacinação contra a gripe e em Pedreiras, neste sábado, as unidades básicas de saúde estão disponíveis para atender a população. Todo ano me vacino, todo ano, graças a Deus. Nós temos mais que agradecer, né, por essa vacina que é gratuita, né. Devem ser imunizados idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, os profissionais de saúde, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, gestantes, huérperas com até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. Então procure o posto de saúde mais próximo de sua residência para tomar a vacina, que estará disponível até o dia 1º de junho. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações das publicações e fique por dentro das notícias, matérias e ações realizadas pelo Governo Municipal de Pedreiras. Prefeitura de Pedreiras. Honra e trabalho.